Pessoal, a qualquer momento pode sair uma investigação, uma denúncia ou uma condenação no Supremo Tribunal Federal contra mim e por isso eu preciso mais do que nunca do apoio de vocês nesse momento. Vocês devem ter acompanhado que eu trabalhei na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada para que nós aprovássemos um pacote de medidas que colocam freio nos abusos do Supremo Tribunal Federal. O fim das decisões monocráticas que suspendem o efeito de leis, ou seja, o fim dessa farra do poder que hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal têm para suspender os efeitos de uma lei deliberada por praticamente 600 parlamentares, sancionada pelo Presidente da República e que poderia a qualquer momento ser derrubada por um único ministro do Supremo Tribunal Federal, quando muitas vezes a opinião desse ministro é minoritária dentro do próprio Supremo, ou seja, a maior parte da corte discorda da decisão daquele ministro, mas precisa aceitar porque ele sozinho, com a sua própria caneta, suspende os efeitos daquela lei e desrespeita o próprio prazo do regimento interno do Supremo para levar aquela decisão liminar para ser avaliada pelos seus pares. Também incluímos, na Lei 1079, de crimes de responsabilidade, que aliás foi a primeira lei que eu aprendi, foi a lei que me fez cursar direito posteriormente, na Lei de Crimes de Responsabilidade, o crime de você usurpar a competência legislativa, usurpar os poderes do poder legislativo como crime de responsabilidade para ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente também acabou com uma decisão abusiva do Supremo, que foi... Isso eu me lembro, assim, muito bem, porque eu estava diretamente envolvido na organização das maiores manifestações da história do país contra o governo Dilma e no momento em que a Dilma ainda tinha o apoio do Senado e tinha o apoio da maior parte do Supremo Tribunal Federal, o que o Supremo Tribunal Federal fez? O que diz a Lei do Impeachment? A Lei do Impeachment diz que o Presidente da República tem a denúncia, a admissibilidade da denúncia julgada pela Câmara dos Deputados e o mérito da denúncia julgado pelo Senado. Ou seja, uma votação na Câmara, outra votação no Senado. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Alterou o rito do impeachment para beneficiar a Dilma e diz que depois da Câmara julgar a admissibilidade, o Senado teria de julgar a admissibilidade de novo. E, portanto, criando mais uma votação para o Senado e beneficiando a Dilma, que à época tinha um aliado no Senado, que era o Renan Calheiros. Nós acabamos com isso e reestabelecemos o processo de impeachment, como aconteceu com Collor e como tinha de ter acontecido com a Dilma e com qualquer outro presidente da República. E por que isso pode levar a uma investigação, uma denúncia ou uma condenação no Supremo Tribunal Federal? Eu vou falar para vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês para espalhar esse vídeo. Preciso que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Lembre-se que agora nós precisamos mais do que nunca de quadros para disputar eleições pelo Movimento Brasil Livre, já mirando em 2026. Então as matrículas da Academia MBL para isso estão já abertas. Eu preciso, não aguento mais, não dá mais para eu ficar sozinho em Brasília. Eu preciso de você em Brasília junto comigo e tem muito trabalho para eu te passar em Brasília, porque eu fico lá em 5, 6 comissões ao mesmo tempo, no mesmo horário, me desdobrando e eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. Notícia que saiu no Globo. Vamos lembrar que a Rede Globo hoje serve como braço, como assessoria de imprensa, não só do governo Lula, mas também de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministros monitoram deputados que votaram a favor do pacote anti-STF. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão acompanhando com lupa as movimentações de deputados federais em torno do chamado pacote anti-STF. Os parlamentares que têm sido o foco especial das atenções são aqueles com processos em andamento na própria corte. Como vocês sabem, eu sou um cara muito, mas muito atacado, muito processado. Acho que devo ter aí uma centena de processos, tanto eu movendo contra as pessoas, quanto as pessoas movendo contra mim. É uma guerra jurídica interminável. Hoje mesmo, hoje mesmo, no dia de hoje, estava conversando com um dos meus advogados de uma condenação que eu recebi da necessidade que eu vou ter de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu sou um parlamentar que tem processos ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. E aí você pode me perguntar, mas Kim, você não fez nada de errado, né? Você não roubou, você não matou, você não furtou, você não fez rachadinha, você não tem nada a temer. Errado. Erro feio, erro feio, erro rude. A gente não está só num país que solta criminosos culpados, que livra criminosos culpados. Nós estamos num país em que a justiça também condena inocentes. Em que o Ministério Público, por vezes, investiga, denuncia, faz operações contra pessoas inocentes. Vocês sabem que eu sou o crítico número um. Inclusive, vou fazer novos vídeos sobre isso, porque eu estou lendo o livro O País dos Privilégios, do Bruno Caraza, e eu quero reforçar para vocês, com novos dados trazidos por ele, todos os privilégios que eu sempre denunciei e que, para mim, é uma das maiores causas de eu estar na política, é combater esses privilégios, não só dos parlamentares, dos deputados e dos senadores, mas dos supersalários do Ministério Público e do Poder Judiciário, que são assustadores. E a gente já conhece casos de ministros do Supremo Tribunal Federal que fingem que vão dar palestras por aí para receber diárias, que escondem os dados, os custos das suas viagens no Portal da Transparência, porque Lula e a Janja esbanjam o nosso dinheiro, mas pelo menos a gente sabe disso, sabe o quanto e pode acionar o Tribunal de Contas da União para fiscalizar. Nem isso a gente consegue fazer com o Supremo Tribunal Federal, porque ele esconde seus dados, aí tem ministro que vai lá assistir a Champions League e paga salário de segurança com dinheiro público para assistir a Champions League. Então, vocês sabem que eu sou o deputado que mais denuncia e que mais atua contra esses privilégios e eu sofro as consequências por isso. Eu fui o responsável por uma ação que impediu, no Tribunal de Contas da União, que juízes recebessem um bilhão de reais em auxílios ilegais para turbinar os seus salários. Então, você imagina o rancor que muitos juízes, não estou generalizando, tem muitos juízes promotores técnicos honrados, tem muitos promotores técnicos honrados, mas há aqueles também que só vivem dos seus próprios privilégios. Então, você imagina o rancor que o cara que deixou de receber 20, 30, 50, 100 mil reais em razão de uma ação que eu movi, que o rancor que esse cara não tem contra mim, os planos que o cara já tinha feito com esse dinheiro e por aí vai. Outro exemplo, o quanto eu não denunciei o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, por ter indicado um petista para a Procuradoria Geral da República que matou a Operação Lava Jato e o quanto eu sofri por causa disso. Vocês acompanharam um pouco, mas tiveram duas investigações na Procuradoria Geral enquanto a PGR estava engavetando. A gente, na CPI do BNDES, indiciou Joesley, Wesley Batista, eu fui vice-presidente da CPI, indiciamos Palocci, todos aqueles responsáveis por um dos maiores escândalos de corrupção da história do país, do BNDES, e o ar assentou em cima, engavetou. Enquanto ele estava engavetando processos contra os verdadeiros bandidos do nosso país, sabe o que ele estava fazendo? Abrindo o inquérito e vazando para o Jornal Nacional que ele queria me prender por apologia ao nazismo, porque no Flow Podcast eu disse que não era uma boa ideia você banir livros e documentos históricos, mesmo aqueles nazistas, porque a gente precisa sempre se lembrar dos horrores que o nazismo cometeu para que ele nunca se repita. E esse é o mote, inclusive, dos museus do Holocausto que existem ao redor do mundo, inclusive em Israel, estive em Ad Bashan, conhecendo, e esse é o mote, né? Você, inclusive, tem acesso aos áudios dos generais, dos coronéis, dos militares nazistas, das suas motivações e das suas conversas pessoais, e justamente para se lembrar desses horrores para que eles nunca se repitam. E o Procurador-Geral da República queria me prender por causa disso. Abriu uma investigação oficial e vazou para o Jornal Nacional, e imagina, milhões de pessoas tiveram, ouviram pela primeira vez o meu nome, e você imagina essa desonra para mim, para o meu sobrenome, para a minha família, que é uma coisa que eu prezo, porque eu tomei a decisão de dar a cara para bater, de ser político, e eu devo arcar com as consequências dessa decisão. Mas jamais a minha família, jamais manchar o meu sobrenome, jamais desonrar a minha família, e aí, um desgraçado como o Augusto Aras faz isso, vaza para o Jornal Nacional, depois arquiva, e depois que o inquérito é arquivado, não vira notícia no Jornal Nacional. Aí o estrago já está feito, milhões de pessoas que nunca tinham ouvido o meu nome ouviram pela primeira vez, como um sujeito que fazia, estaria sendo investigado por fazer apologia ao nazismo. Ele também me investigou, veja, o deputado tem direito de utilizar a sua cota parlamentar para pagar sua gasolina, para pagar sua alimentação, para pagar sua segurança, e eu abro mão de tudo isso. Tem deputado que vai lá e come lagosta com o seu dinheiro e deixa lá no Portal da Transparência sem maior preocupação. Tem deputado que aluga BMW com o seu dinheiro, sem maior preocupação. Eu fui investigado, sabe por quê? Pelo procurador Augusto Aras? Porque eu contratei um estudo, porque eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental, aquele que trata do famoso EIA RIMA, Estudo de Impacto Ambiental com Relatório de Impacto Ambiental. Ou seja, eu abri mão de todos os meus privilégios. Até hoje eu já doei mais de 300 mil reais de salário. Não estou nem falando de economia de cota parlamentar, estou falando de salário, sou o único que faz isso. E aí eu sou investigado, porque eu contratei um estudo. Aí você pode falar, pô, mas foi um estudo suspeito? Foi um estudo ali, você contratou da empresa da sua irmã? Que contratou de uma empresa mequetrefe para desviar dinheiro público? Eu contratei um estudo da FIP. Sabe a FIP, da tabela FIP, que determina valor de carro no Brasil inteiro? Pois é, foi essa a empresa suspeita que eu contratei. Mais uma vez, manchete de jornal. Mais uma vez, meus adversários políticos de esquerda utilizando isso. E inclusive bolsonaristas utilizando isso para me atacar. Uma investigação da Procuradoria Geral da República contra mim. Óbvio que foi arquivado, porque ele sequer tinha, assim, não tinha nem margem para ele ser criativo ali e inventar uma denúncia contra mim. Porque foi um estudo da FIP que eu ainda chorei ali para diminuir o preço do estudo que seria pago com dinheiro público, não seria do meu próprio bolso. Mas ainda assim eu barganhei. Eu vim barganhar. Ainda assim, por cuidado ao dinheiro público que vocês sabem que eu tenho, eu barganhei para que seja o mínimo possível, ainda sabendo que eu estava negociando com alguém que ia me entregar um estudo de altíssima qualidade como entregou. E mostrou que o meu relatório geraria ali mais de 100 bilhões de reais em investimentos para o nosso país e por isso eu fui investigar. Eu estou contando toda essa história para vocês para dizer que se amanhã surgir uma investigação, uma denúncia ou uma condenação em retaliação à minha votação, eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque assim como dessas duas vezes eu fui investigado injustamente porque eu denunciava os engavetamentos do Procurador-Geral da República, da mesma maneira agora eu posso ser investigado, denunciado ou condenado por votar em projetos que freiam os abusos do Supremo Tribunal Federal. E aí a imprensa vai cair matando em cima de mim, a Rede Globo que eu faço questão de denunciar, a assessoria de imprensa, a militância política travestida de jornalismo que faz vai vir para cima de mim e eu preciso dos meios para me defender e o único meio que eu tenho para me defender é a sua ajuda, é o seu compartilhamento, é você mostrar a verdade desde já, antes que saia a investigação, antes que saia a denúncia, antes que saia a condenação, justamente para que quando sair já saia descredibilizado e a população já saiba que trata-se de uma armação contra o parlamentar perseguido pelo sistema por votar e é muito diferente, é muito diferente. Deputado que vive falando do Supremo, que vive dando show, mas que na hora do vamos ver, na hora de votar, na hora de estar presente na Comissão de Constituição e Justiça para vencer a obstrução, para defender o projeto, desaparece. Eu não engano vocês, eu não fico fazendo discurso dizendo que eu vou fazer e acontecer em relação ao Supremo Tribunal Federal e vai, não, eu trabalho e voto e vocês acompanham meus votos e eu compartilho meus votos com vocês. Isso sim tem consequências para o Supremo Tribunal Federal, discurso espetaculoso não tem, zero, nem arranha ninguém do Supremo, o Supremo dá risada. Então agora em que nós tomamos uma medida efetiva em relação aos abusos do STF, eu preciso da ajuda de vocês. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.